Boa tarde, povo de Deus, meio-dia, hora de mergulharmos na graça de Deus, hora de clamarmos por cura, libertação e proteção na nossa vida, na nossa história, dentro de nossa casa. A oração de hoje será a oração Livra-me do Mal, da grande obra do já conhecido e renomado Padre Exorcista Gabriel e a Morte, Vá de Retro Satanás, o nome desta belíssima obra repleta de orações de cura e libertação que estamos mergulhando com a graça de Deus todos os dias ao meio-dia. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos colocamos diante da vossa santíssima face, ó amabilíssimo Cristo, e por intercessão do glorioso São Bento e do Padre Gabriel e a Morte, clamamos e apresentamos esta oração pela nossa família, pela nossa vida, por todos os nossos relacionamentos. Senhor Jesus, se algum mal foi efetuado sobre mim, sobre minha alma, sobre meu corpo, sobre meu trabalho, sobre minha família, com o teu poder, por tua misericórdia, por teu querer, faz com que a partir deste mesmo momento possa retornar ao estado de plena graça, de completa saúde e em perfeita união com o querer que a partir da santíssima, da santíssima trindade. Apresente agora o seu nome e coloque toda a sua família nesse momento. Cada necessidade que você tem agora, qual uma graça urgente que você está precisando? Apresente agora, fitando o vosso olhar na sagrada face. Eu peço isso, ó Jesus, pelos teus méritos, pelo teu sangue precioso derramado sobre a cruz, pelas dores da virgem mãe e pela intercessão do patriarca São José, para a glória da santíssima trindade. Assim seja, rezemos unidos ao divino Pai eterno. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Façamos a oração de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. bebe tu mesmo do teu veneno. São Bento, São Padre Pio, São João Maria Vianney, glorioso São José, Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. clamemos, clamemos por três vezes, olhando profundamente a sagrada face de nosso Senhor. Fazei resplandecer sobre nós, Senhor, a luz da vossa face. Fica conosco, Senhor Jesus. Fazei resplandecer sobre nós, Senhor, a luz da vossa face. Fica conosco, Senhor Jesus. Fazei resplandecer sobre nós, Senhor, a luz da vossa face. Fica conosco, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.